Hoje, depois do Jornal Nacional... Ai, meu Deus, eu tenho certeza que aqui é seguro, Robinho. Ai, que saudade. A força do querer, em seguida... Sua bronca foi porque você perdeu. Eu ganhei essa batalha, Alice é minha. Essa vida que você vive é uma mentira. Os dias eram assim, logo depois... Você vai enfrentar uma dessa, amor? Vou. Mestre, ela entrou na Polícia Federal. Último episódio de Fade Retro. Fade Retro.